Modecor, completando 17 anos, decorando casas bonitas, fazendo cortinas sob encomenda e com uma super promoção. Olha, no aniversário da Modecor, de 17 anos, você sai no lucro, tem 10% de desconto pra pagar em até 5 vezes de acordo com o valor da compra, tá? E outra coisa, gente, você vai ganhar uma almofadinha aqui, que preço joia, né? Não dá pra perder não, tem que correr pra cá porque 10% de desconto nas cortinas sob encomenda pra pagar em 5 vezes tá bom demais. Vou te passar um exemplo, tá? No caso, essa daqui, a gente já colocou desconto de 10% e tô dividindo o pagamento em 3 vezes pra você, olha. Cortina rústica encorpada, o chale também é rústico, o tecido encorpado tá bonito esse tecido, o toque é muito bom, mede 3 por 2,5, custa só 3 parcelas de 158 reais, sem aviamentos e varões. Daí você vai poder escolher de acordo com o que combina com a tua casa. Gente, que tecido, que cortina bonita. Vem comigo, tem mais. Aqui, ó, você vai encontrar uma variedade enorme. Se você quiser escolher, você também pode pensar como é que você quer a tua cortina. Esse modelo sai muito, é um carro-chefe e ele, inclusive, é a pronta entrega. Essa cortina pronta entrega tá com 30% de desconto, é um presentaço. É uma cortina também no tecido rústico, só que esse é o rústico mais leve, o chale super bonito. Ela prontinha, sem aviamentos e varões, 3 parcelas de 120 reais. Ela mede 2 por 2,5. É pronta a entrega. Agora corre. Você vai encontrar acessórios pra cortina, tecidos diferentes pra você escolher à vontade. Realmente é pra deixar a casa bonita. E casa com cortina, uma cortina bonita, fica outra história, não é? Vou terminar, então, mostrando essa, que é uma cortina dupla face. Ela mede 3 por 2,5. Tá custando só 3 parcelas de 192. Não perca. O endereço é Avenida Rebouças, 2136. Estacionamento no local, esperando por você. Modecor. Não perca tempo. Qualquer dúvida, dê uma ligadinha. O telefone tá aí no seu vídeo. É só você ligar e fazer bom negócio. Então corre direto pra Modecor.